Eu acho assim que foi um ensaio hoje bem positivo, melhor que o outro, né? Está acontecendo alguma coisa, não ficou de graça, não está sendo de graça. Nada vem de graça. Tudo tem o seu preço. Mas não é que é o preço da violência, é o preço do sentimento, do amor, da conquista, em busca de um momento de prazer, a disciplina para chegar até esse momento. E tudo isso eu acho que agora nós estamos no caminho certo. Parabéns, hein? Obrigado. A minha relação com o Alê, eu não sei se ele sente que tem uma certa resistência da minha parte, mas porque eu não consigo fingir muito bem nessas horas quando sou eu mesma, eu sou muito, dá muito na cara, assim, né? Casar? Independente de qualquer coisa que me rite nele, eu tenho que saber lidar muito bem com isso, porque nós temos que fazer uma cena muito boa. O ameaçado, eu tenho, assim, minha desconfiança da Vanessa, porque a Vanessa é muito reservada. Beijo, beijo. Então, de uma cena que ela tem que demonstrar um amor, um afeto e um desejo de conquista, do macho dela, no caso, a dificuldade para ela é maior, porque realmente é uma antítese da personalidade dela. que agora você vai olhar no meu olho, por isso que me julgou. Hum? Não, eu não ia olhar no meu olho, mas eu vou tentar te ajudar agora. É, o Alexandre passa bastante confiança, me ensina, me apoia, eu troco ideia com ele, a gente entra em um acordo. Quase, Vanessa. Eu senti um pouco de insegurança na Vanessa. Ela estava bem nervosa, foi... teve dificuldades em fazer a cena. Eu tô só curtindo esse momento. Junto com o Pedro, é fácil de mostrar essa forma. Só que ele é muito doce, então a gente tem que dar uma sacudida dele, pra ele ficar mais cafajeste, assim, mas ele tá muito bem. Aí eu paro. Escuta. O Cláudio tá sendo muito bem, ele é muito, muito responsável, sabe? Ele sabe que ela é trabalho e é sério, é sério, é sério. Então ele não leva na brincadeirinha. Tipo, ele não é aquela pessoa que, tipo, é se aproveitar no momento, sabe assim? Eu fiquei preocupado com o Leandro hoje. Eu senti um pouco de... ele tá muito inseguro, tá com medo, porque ele teve uma nota ruim na semana passada e tá muito na cabeça dele. Ele tem se esforçado muito, eu acho isso muito bacana, mas talvez por não ter tido tanta experiência, talvez ele possa ser indicado. Não sei o que tá passando na cabeça dele no momento, porque eu senti que ele fugiu um pouco do foco. Acorda. Um, dois, três, quatro. O Carol tá me ajudando bastante, mas é uma pessoa que tem um nível de informação, assim, muito elevado. O Leandro, ele tá se esforçando, mas eu já falei pra ele, tem muita desconcentração, ele precisa se concentrar mais. Ao mesmo tempo que a gente ia passando o texto, ela queria ir consertando. Não é isso, é assim, demorou pra caramba pra gente ficar junto. Eu falei, meu Deus do céu, socorro, assim, não vou conseguir gravar. Na hora que ele tem que formar o outro, né? Demorou pra caramba de ficar vindo três. O imune da semana. Acho que vai ser eu. Eu acho que todo mundo pode sempre se superar, né? Ou não. Dois dias de ensaios, chegou o grande momento. Nossos candidatos vão representar uma cena da novela Seus Olhos. É, Pedrinho? Não sei, eu só peguei você falando que as paradas estão sinistras. Problema de lei de gravidade que eu tô tendo. Vixe, lá vem ela, lá vem ela. Corre, Cida, corre, Cida, corre. Apertado, apertado, apertado. A gente arruma um apartamento legal, junta os nossos trapinhos. Quer? Não, não. Casar, não. Eu falei morar comigo. Topa? Nossa, que coisa mais romântica agora, hein, Tilda? Não tô impressionada, viu? Mas eu achei que a tua expressão ficou mais tão romântica agora. Não tô impressionada, não tô impressionada, porque senão eu não vou conseguir. Vamos pensar, quanto mais você vai te falar, o maior é o que eu achei. Vamos pensar assim. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso Senhor, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem que nós vamos ser? Próximo dia de novela! Olá, pessoal. Preparados? Preparados. Hoje, quem vai julgar vocês, além do Newton, são mais dois profissionais. A Carla Regina, que faz parte do elenco da novela Seus Olhos, aqui do STP. Tudo bem? O Thierry Figueira. E o Newton Travesso. Newton, por favor. Bom, vocês já sabem da missão de vocês, né? Vocês estão preparados? Estão preparados. Concentrados e aquecidos? Então, o cenário é dos atores. Demorou pra cá, né? Pra gente ficar junto assim, hein? Quase mais romântica pra dizer num momento como esse, hein? Tá impressionada, viu? Eu só tô falando que eu tô curtindo pra caramba estar aqui com você. É só isso? Tito. Fala. Você. Você gosta de mim de verdade? Ah, Valéria. Você sabe o quanto tempo eu tive que esperar até você se decidir. Sabe? Eu batalhei muito por você, hein? Ah, é? Mas não foi essa a pergunta que eu te fiz. Ah, é? O que é? Eu perguntei... Se você me ama. Eu sou louco por você. Eu sou louco por você. Você quer vir morar comigo? A gente arruma um apartamento legal e junta os trapos. Quer? Casar? Não. Não, não vai casar, não. Falei? Falei? Vem morar comigo. Topa? Vem. 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 Ok, corta. Bom, já é uma cena difícil, né? Enfim, é uma cena que tem todo um nu, tem toda uma sensualidade sem querer mostrar. Eu acho que o ator, quando faz esse tipo de cena, não pode ficar se preocupando em tampar. Nem sempre você pode acedar o melhor que você tem, às vezes, num teste. Eu acho que vocês estão de parabéns. A gente não tem que ter preconceito, não tem que ter pudor em relação a nada. Eu estou, hoje, muito otimista, porque sinto uma evolução em todos eles. Em nenhum momento eles se desequilibraram emocionalmente. Parabéns para vocês, viu? Então, agora os jurados vão elaborar a nota e daqui a pouquinho a gente vai conhecer o primeiro ameaçado dessa semana. Sujeito sentado no... Sim, podia ter. Oito também. Depois ele foi embora. Médio, nove. Eu tenho sete. Sete, eu também. No fogo, todo mundo tenta se proteger como pode. A prova de talento é a chance dos candidatos conquistarem a imunidade. Tem uma coisa muito importante que eu acho que é melhor a gente conversar, porque nós já vamos para o terceiro projeto. Esse já é mais complicadinho, esse já requer um tempo de cada personagem. Um personagem muito violento, ciumento, o outro extremamente apaixonado, ela está numa indecisão. Precisa tomar muito cuidado. Decorar o texto é uma coisa. Dizer o texto é outra. Então, o que é importante? É decorar o texto para poder dizer o texto do personagem. Porque senão, quando vocês estão seguros de que sabem o texto, aí vocês começam a dizer o texto. Então, olha aqui. Leandro, Alexandre, Tomaola, Eduardo, Vanessa e Michel. No fundo, nós temos seis homens e cinco mulheres, certo? Mas antes, eu vou dividir alguns personagens. Mas antes, eu vou dividir alguns personagens. Então, fica Cida, Pedro e Cláudio. Obrigada por me trazer. Eu fui uma tonta. Não devia ter saído correndo daquele jeito, deixando o Mimi sozinho. O Cláudio está mais concentrado, está mais dentro da coisa. O Pedrinho está meio que malandrinho ainda. Eu vou ter que conversar mais com ele para ele poder chegar junto. Porque eu vou dar o máximo de mim e exige que ele dê o máximo dele também. Seu safado! Não, Mário, por favor. Semana passada, eu fui a segunda menor nota e na primeira semana, primeira menor nota. Na semana, eu quero ser o imune. Eu vou correr atrás da prova de talento, tanto quanto eu correr da última vez até mais, que foi maravilhoso não ouvir meu nome com uma nota mais baixa. Não, Mário, não. Por favor, para com isso. Eu vou fazer a cena dessa vez com a Michelle, mais uma vez, que eu fiz com ela na primeira vez. E também com a Alexandra, que era uma pessoa que também queria trabalhar junto. E agora eu vou ter a oportunidade. Esse cara está querendo aproveitar de você. Ele tem que saber que você é mulher de um homem só. Aqui tem homem para te defender. Pelo amor de Deus. Ele que tem que ir. Eu não me contrassinei com eles ainda, mas sem pedir vontade de contrassinar com ele, estou esperando a oportunidade certa. Eu acho que vai ser na hora exata. Tudo bem, eu vou. Porque se eu ficar, eu vou acabar com a raça desse desgraçado. Estou tentando me consertar, estou estudando muito esse texto. E com certeza, Paola, os rapazes estão contrassinando comigo. O Pedro e o Leandro também. Com certeza, a gente vai fazer um grande time aí para que nossa nota seja assim a melhor possível. Vamos agora fazer perguntas desse time. Isso é a alma do teatro, é a alma do cinema, é a alma da televisão. Está ok? Obrigado. É traição. Então é para contar se já foi traído, se acha que foi, como é que foi. Ninguém é de ninguém. Mesmo que a pessoa esteja casada com a pessoa, com a outra pessoa, a partir do momento que você pensa que alguém é seu, que você é dele, aquilo passa a não ser amor mais, passa a ser egoísmo. Sobe daqui, se eu não arrebenta sua cara, seu desgraçado. Não! Não, não, não! Ele que tem que ir, não sou eu. Para com isso, por favor! Sobe daqui! Sobe daqui que eu vou arrebentar tua cara, seu desgraçado! Tu me tira! Briga com ele, briga com ele. Fala assim, sobe daqui, sobe daqui, eu vou te arrebentar sua cara. Você não pode falar, sobe daqui. Pelo amor de Deus, eu vou embora, pelo amor de Deus! Sobe daqui, é mais atitude! Sobe daqui! Sobe daqui! Mas o jeito que eu tô fazendo aqui, eu tô exagerando? Não! Sobe daqui! Seu safado! Não, Mário, para com isso, por favor! Sobe daqui! Deixa disso, vai embora, ele fala eu vou, eu vou embora. Eu falei que foi a votária. Não, ele falou eu vou, eu vou embora. O final tá ótimo, Sérgio. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau!